Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beck O tempo fecha com a dos pinotra, vê nós dançando o bote Olha as mansão, zanagaro, pata, CP, caem todo funk Respeita caralho Respeita caralho E aquele clima, chuva, desapareceu Fiz da minha vida, uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pinotra, vê nós passar o bote Olha as gostosas, zanagaro, pata, CP, caindo com funk Respeita caralho Eu tenho um plano, conto com o Bugatti igual com o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogava o cara com jeito de malandro Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí